Como explicar que o homem, um animal tão predominantemente construtivo, seja tão apaixonadamente propenso à destruição? Talvez porque seja uma criatura volúvel, de reputação duvidosa, ou talvez porque seu único propósito da vida seja perseguir um objetivo, algo que afinal, ao ser atingido, não mais é vida, mas é o princípio da morte.